Música Dentro de um hospital, uma mãe de 26 anos conversava com um médico E o doutor disse a ela Lamento muito minha senhora O seu filho tem leucemia e já está num estágio muito avançado Ele tem apenas mais um mês de vida A mulher entrou em prantos Ela dizia, meu Deus, por que o meu filhinho? Por que não eu? Eu queria morrer no lugar dele Mas não era possível Ela entrou no quarto, ainda enxugando as lágrimas E viu o seu filho, de apenas 6 anos Pálido, com a pele amarelada E sem saber que tão breve partiria Ela se colocou ao lado do filho E quis animá-lo E perguntou, meu filho Quando você crescesse O que você gostaria de ser? E o menino disse Mãe, eu gostaria de ser bombeiro Para andar no carro de bombeiro E a mãe disse, é mesmo Eu vou ver o que posso conseguir Sem perder tempo Aquela mulher foi até o corpo de bombeiros E conversou com o chefe Contando aquele caso E ela disse Será que o senhor poderia fazer a gentileza De levar o meu filho Para dar uma volta no carro de bombeiros? E o chefe de bombeiros Tocado Por aquele pedido Disse Minha senhora Nós vamos fazer mais do que isso Nós vamos Arrumar um pequeno capacete Para o seu filho Vamos Arrumar uma bota pequena Para ele Vamos arrumar uma farda Igual a nossa Inclusive um jaleco amarelo E nós vamos Vestir o seu filho Como bombeiro Com o nosso distintivo também E vamos levá-lo para passear A mulher ficou toda feliz É mesmo Vocês farão isso Pelo meu filho? Sim, faremos isso Dê-nos apenas Dois dias E a mulher voltou Toda contente Para o hospital E disse Meu filho Você sabia Que você vai se tornar Um bombeiro? E o menino Que não sabia Que caminhava para a morte Que tinha apenas Mais um mês de vida Disse É mesmo Mamãe Que beleza É Daqui a dois dias O chefe do corpo de bombeiros Vai vir aqui Te contratar E o menino Ficou todo contente Contando os minutos E as horas Dois dias depois Estava ali O chefe de bombeiros Com toda a sua equipe E Fizeram uma solenidade Ali mesmo No quarto do hospital Declarando Aquele menino Como bombeiro honorário E o vestiram Com aquela farda Colocaram nele a bota Ele ficou todo orgulhoso E puseram aquele pequeno capacete O distintivo Também nele E o menino Ficou muito feliz Então o chefe Dos bombeiros Disse Vamos meu filho O trabalho nos espera E pegou o menino No colo E levou até o carro De bombeiros E subiu com ele Ali em cima E enquanto isso A viatura Andava pela cidade Tocando as sirenes E o menino Não se aguentava De compensamento Ele se sentia Um bombeiro De verdade Naquele dia Talvez Para a tristeza De uns E felicidade De outros Teve três incêndios De verdade E o Bob O pequeno Bob Foi junto Com os bombeiros Para acompanhar A operação De apagar o incêndio Ele ficou muito contente Inclusive Teve a oportunidade De viajar Dentro da ambulância Com as pessoas Que foram retiradas Do incêndio Foi um dia de glória Para aquele menino A televisão local Inclusive Fez uma entrevista Entrevistou a mãe Entrevistou O chefe Do corpo de bombeiros Entrevistou Os outros bombeiros Enfim Foi uma coisa Que tocou A cidade inteira E todos sabiam Que aquele menino Jamais cresceria Para realizar O seu sonho Mas De uma maneira Inesperada O seu sonho Tinha sido realizado Durante vários dias Aquilo foi notícia E o menino Que tinha apenas Mais um mês de vida Acabou vivendo Seis meses Por causa Da alegria Que ele tinha Presenciado E vivenciado No último dia De vida Quando os médicos Sabiam Que não tinham Mais condição De sustentar A vida Do pequeno Bob A mãe Do garoto Ligou Para várias Pessoas Amigas Para que estivesse Ali no quarto E ela se lembrou Também De ligar Para o chefe Do corpo De bombeiros E dizer É bem provável Que o meu filho Não passe De hoje Vocês poderiam Vir aqui Para dar Um último abraço E o chefe Do corpo De bombeiros Disse Nós vamos Fazer mais Do que isso Por favor Deixe-me falar Com a enfermeira E o médico E quando Ao telefone Eles conversaram Com o chefe De bombeiros O chefe Disse Olha Nós vamos Chegar aí No hospital Com a viatura Tocando a sirene Mas ninguém Se assuste Avise o hospital E os outros Doentes Que estamos Visitando Um membro Muito importante Da nossa corporação E que Não é um incêndio Não E por favor Deixem a janela Do quarto Aberta Porque nós vamos Entrar Pela escada Magiros E assim Foi feito E a televisão Como não podia Deixar de ser Compareceu também E na hora Marcada Estava ali O pequeno Bob Já com Capacete Já com A farda Do corpo De bombeiros Quando começaram As sirenes Lá embaixo Todos Estavam a par E todos Sabiam O que estava Acontecendo E era O maior Especial Para aquele Pequeno Doente Aquele Pequeno Integrante Do corpo De bombeiros Então Pela Janela Do quarto Vem A escada Magiros Trazendo O capitão O chefe Do corpo De bombeiros Que entrou E homenageou O menino E falou Com ele Durante Alguns minutos E disse É mesmo Um bombeiro Como assim Eu sou um bombeiro De verdade E o chefe Respondeu Bob Você é um dos melhores Que nós já tivemos E o menino Pedida De saber Que há pessoas Que se empenham Até o último Minuto De fazer o melhor Pelo seu próximo Pelo seu semelhante Se todas as pessoas Começassem A despertar Pro mandamento Do Senhor Jesus De amar o próximo Como a si mesmo Então Este mundo Seria um lugar Muito melhor Para se viver Mas ainda Dá tempo De você começar Ainda dá tempo De nós Fazermos A nossa parte Então Se tem alguém Sofrendo Do teu lado Se tem alguém Precisando de ajuda De solidariedade De socorro Não vire as costas Estenda as tuas mãos E quando perguntarem Será que você pode Fazer este favor Por mim Responda Como chefe Do corpo de bombeiros Nós podemos fazer Muito mais Do que isso E faça De todo o teu coração Porque além De fazer Pessoas felizes Você estará Cumprindo O mandamento De Deus De amar O teu próximo Como a ti mesmo Segura Você está Pessoas